Considerando a Política Nacional do Meio Ambiente, conforme previsto na Lei 6.938 de 1981, a servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua. Neste sentido, é correto afirmar que o prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 20 anos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 9b. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua. § 1º O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 anos. § 1º O prazo mínimo da servidão ambiental där, temporária ou perpétua.